Aluguel de jogos midi digital por PS4 é na PS4 Mania, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer a combinação do Yannick Carrasco, jogador que já foi do Atlético de Madrid. No PES, ele está sentado como jogador livre, porém, na verdade ele está jogando na liga chinesa, né? Ele é um jogador bola ouro, um jogador muito rápido, o pessoal estava pedindo a combinação dele, eu achei a combinação 100%. Aí a gente teve a sorte de tirar os olheiros nas partidas, aí já vamos pegar o Yannick Carrasco. Jogador livre, meio lateral esquerdo e controle de bola, já dá 100% o Carrasco. Aí galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer um pack opening de todos os empresários que eu ganhei nessas copas que a Konami disponibilizou. Tanto contra a máquina, tanto contra outras pessoas, né? A Copa do Desafio Online. Tá aí a fera, perna direita, bola ouro. Esse uniforme diferenciado é porque ele é jogador livre, né? Tem uns goleiros, jogadores livres que vêm com aquele uniforme dos Legends. O pessoal até posta no Face, né? Falando assim, e aí esse cara bola branca é Legend e tal. Não tem nada a ver, galera, é só o uniforme mesmo que... é o uniforme de jogador livre, né? Porque vocês podem conferir, os Legends são jogadores livres, eles não estão setados em nenhum time. Tá aqui o Carrasco, habilidades muito boas. Já enfrentei ele no online, tá bem chato de marcar. Corre demais, tem um drible bom. Então vamos fazer o nosso pack opening de hoje. Geralmente eu não tenho muita sorte nesses empresários que a Konami manda. Mas, quem sabe, nossa hora vai chegar ainda, né? Aqui é o empresário da semana, do Benfica, do Esporte, do Porto. Eu só abri o da semana uma vez, né? Dei sorte de tirar o Mandzukit e bola preta. Mas não vou gastar mais moedas essa semana, não. A gente já tá com poucas, né? Vamos guardar pra quando aparecerem os jogadores de destaque bem... Bem excelentes mesmo, com o ovo exagerado. Primeiro pack jogador bola prata, do Galatasaray, é o Linus. É, primeiro pack não demos muita sorte. Esses packs silvers da Konami, eles garantem pelo menos um jogador bola prata. Ou seja, pode vir prata, ouro ou preta, né? E o gold pode vir ouro ou preta. Porém, a porcentagem pra vir um jogador de over mais baixo é bem mais alta, né? Jogador da liga francesa. Jogador destro, bola prata. Jalet. Lateral direito do Nisse. É, pelo menos vão me ajudar em questão de upar jogadores, né? Eu gosto de tirar jogadores defensivos porque eu tô upando aquele T-Force-U-Mensah. Que é um dos melhores zagueiros do jogo, né? Ele tá bola prata, ele vem num nível muito baixo. Aí eu vou utilizar todos esses jogadores pra upar ele. Pra gente tentar, já deixa ele no nível 50, 60, o mais rápido possível. Ele chega até o 72, se não me engano. Vale muito a pena evoluir aquele zagueiro. Jogador da liga inglesa. Bola ouro. Jogador do Lester, o Magalho. Camisa 15, Magalho. Zagueiro, bola ouro. Pelo menos vai ajudar a gente na hora de upar o nosso zagueiro, né? Como eu falei. Pra variar, a gente não teve muita sorte nesse Spec Openers Freak com a Amanda. Mas pelo menos não gastamos nada, né? Então é isso, galera. Já deixa o seu like, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Falou. Até mais.